Cupens! Está muito gostosa! Peruno, jantar! Que bom! Cupens! Cupens! Corre Peruno! Pega o que você puder! O Penico! O Penico! É imprescindível! Vamos, Peruno! Não há tempo a perder! Oi, Vavozinha! Cupens! Salve-se quem puder! Vavozinha, o que aconteceu? Ah, Peruno! Estamos a salvo! Oi, Tati! Que tragédia! Os cupens estão comendo nossa casa! E por que estão molhados? Ah! Isso é o que acontece quando se viaja pelo caldeirão mágico! E agora nós ficamos sem casa! Ai, que enorme pena! Vavozinha, vocês podem ficar aqui até que o Mr. Monim construa uma nova! reformulo! Eu sou? Jaca! Busca! Ent vendo que eu ganhesse! Já cheguei! Hein? O que vocês estão comemorando?! Olá, Mizifu! Que bom Ser companheiro de casa, Mizifu Não é genial Muito bem Hora de ir dormir Está muito tarde Como assim? Ainda está de dia Eu não quero dormir, Toti Eu sei, Mizifu Eu sei Está bem, está bem Vamos escovar os dentes Já peguei a minha escova de dentes E a nossa pintadura já está preparada Vovózinha, que estranha que você fica assim Você também vai envelhecer Já estou pronta E nós também Socorro, alguém me salve, ajuda Mizifu, o que aconteceu? Ah, que susto Ah, que bom, Mizifu Você encontrou a minha boneca Não posso dormir sem ela Ah, não te assustes, Mizifu É uma boneca especial É sério? Para mim, me dá raipeios Para mim também, Mizifu Para mim também Ah, Tati, faça algo Eu não consigo dormir com esses rungos Na verdade, eu também não, Mizifu Já sei Vamos colocar tampões para dormir Ah, ah, ah Tati, isso não funciona Eu já sei Ai, ai, ai Que bom, funcionou Mizifu, Mizifu, acorda Mizifu, por favor, acorda Que eu estou com medo O que aconteceu, Tati? Mizifu, eu escutei uns barulhos muito esquisitos E eu estou com medo Está bem, Tati, não se preocupe Certeza que não é nada Calma pessoal, é só o Peruno Ele é sonâmbulo Vamos dormir Por favor, com tanto barulho Não se pode dormir Não se esqueça de se inscrever Mizifu, deixar a gente pequenininho Foi uma grande ideia Com certeza Venha, vamos pular nesse banco Ok, vamos Oi, oi, oi Daqui de cima é muito alto Uf, não sei se eu vou conseguir Vamos, salta Não pensa nisso Mizifu Venha, outro salto Mizifu E esse túnel, onde vai dar? Vamos descobrir Isso está um pouquinho escuro Né, Mizifu? Sim, Tati Um pouquinho Mizifu Você está vendo isso? Sim O que é isso que brilha? Está se mexendo Correr Corre, corre Que ele se aproxima O que foi isso? Eu não sei Tati, Mizifu São vocês? Mouse Era você Que susto Que você nos deu O que aconteceu, pessoal? Por que vocês estão tão pequenininhos? Estávamos entediados E ficamos pequenininhos Para nos divertir Se quiserem, eu sigo vocês até o jardim E vocês podem continuar explorando Sim Somam Estão prontos? Sim Segurem-se firme Uhul E você não tem medo de viver aqui no escuro, Mouse? Eu não Eu gosto Olha, estamos quase chegando Uau Tudo parece tão grande Olha, Tati Um cogumelo gigante Tomem muito cuidado Se tiverem algum problema Pode me chamar Ok Mas o que pode acontecer Se nós temos a varinha mágica? Ui, ui, ui Tati Ih, a varinha? Esqueci lá dentro Então vocês já sabem Se precisarem de ajuda, me chamem Lá, 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 lá Somos pequenininhos Lá, 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 lá E muito bonitinhos Tati Até a grama é maior do que a gente Uau Olá Tati, eu tenho medo O que é isso? Calma, Mizifu É uma formiguinha Formiguinha? Mas ela é gigante Mizifu, você lembra que nós somos minúsculos? Olá, formiguinha Olá, Tati O que vocês estão fazendo aqui? Fazendo uma aventura Ah, que bom Tudo de bom pra vocês Eu tenho que continuar trabalhando Adeus, amiguinha Olha, Tati Ali tem outra formiga Mas só que de outra cor Onde? Ah O que aconteceu? Por que você está gritando? É a minha comida Corre, Mizifu É um escorpião Aaaaaaah A garrafa A garrafa Entra na garrafa Que medo Seria melhor que fechássemos a garrafa Comida Tati Fecha Fecha Senão ele vai entrar Pronto, Mizifu E agora? O que faremos? O que você acha da gente correr Pra girar a garrafa E escapar do escorpião? Muito bem Está funcionando Nós escapamos do escorpião Ui Estamos indo rápido demais Aaaaaaah Ai, 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 ai Ui, ai, ai, ai Aaaaaaah Tati Estamos no mar Vai vir um tubarão Mizifu Isso não pode ser o mar Nós estamos longe demais Mas olha quanta água, Tati Pois deve ser um rio Então vai vir piranha Calma, Mizifu É o mar Tem ondas Hum, é verdade Ondas gigantes Eu estou enjoando Eu também estou com enjoo Mizifu Escuta, alguém está cantando Que divertido É saltar Nas großas Lara Lara Mizifu Estamos numa poça Olha, uma garrafa Que sorte que eu tenho Olha, tem algo dentro Ai, para, para, para Será, o que será? Ai, quanto barulho Vou abri-la Eu consigo Bom, eu vou levar para o meu amigo Mr. Monim, ele vai me ajudar Mr. Monim, olha o que eu encontrei Mas eu não consigo abri-la Você me ajuda? Sim, claro que eu posso te ajudar Oh, parece que tem alguém dentro Vamos ver com a minha super lupa Olha, se não é a Tati o Mizifu Mas o que estão fazendo na garrafa? Tirem-nos, por favor Está fazendo muito calor Já vamos tirar, pessoal E como vamos tirar? Vou usar minha varinha mágica Oh, não Não usa sua varinha Trusque, vai Trusque Com a minha irmãzinha queremos estar Lili Funcionou, funcionou Eu não posso acreditar Estamos todos juntos Sim, Mizifu Mas continuamos dentro da garrafa Ops, a varinha mágica falhou Eu não sei o que pode ter acontecido Vou usar de novo Não, Lili Não Melhor chamarmos o nosso amigo rato Mouse 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 O que aconteceu? Nós estamos presos dentro da garrafa E não conseguimos sair Eu preciso da minha varinha mágica Ok, os levo pra casa Que escuro Estamos em casa Vamos, pessoal Vamos tentar tirar a rolha Senti muitas saudades, varinha Três, tris, trás Todos grandes outra vez serão Hã? Ui, ui, ui Três, tris, trás Mouse O seu tamanho normal voltará Agora está muito melhor, não é verdade? Não esqueça de compartilhar Os piolhos mágicos Lá, 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 lá Que bom Finalmente chegou o fim de semana Sim, que bom Rato, por que você se coça tanto? Será que você está com piolhos mágicos? Que nada É que eu mudei de xampu Que estranho Que estranho Então é melhor você voltar ao anterior Ha, ha, ha He, he, sim Olha, aí vem a Tati para me buscar Oi, pessoal Chegou o momento de atuar Temos que aproveitar esse gato Para ampliar a tribo dos piolhos Sim Sim Bravo Bravo Irá um piolho de cada cor Esperem pelo meu sinal Tchau, rato Até segunda Incrível Vamos, amarelo Você pode fazer isso Pobre amarelo Ele não conseguiu Enfim Comecemos a invasão Ai, ai Não posso mais Tati O que foi, Mizifu? Por que você me chamou aos gritos? Eu acho que eu estou com piolhos mágicos Você pode dar uma olhada Ah, piolhos? Ai, que nojinho Por favor, Tati Me ajuda Eu preciso que você olhe Se eu tenho piolhos Está bem Mas antes eu tenho que me preparar Para a ocasião Agora sim estou pronta Aonde você vai assim? Não quero me contagiar com seus piolinhos Oh, não Ela vai nos descobrir Azul Nos torne invisíveis Eu não estou vendo nada Olha direito, Tati Que são muito espertos E mágicos Ela me descobriu Verde É sua vez Ai, que nojo Está cheio de piolhos Acho que eu vou Tati Acorda Eu preciso que você me ajude Sua cabeça, Mizifu Tem milhares de piolhos Não, tira eles Ai, me ajuda É hora de acabar com eles Se prepare para atacar Rosa É a sua vez Mas que fofura Tati, não se engane São piolhos mágicos Mas ela é tão bonita E adorável Ai, tarde demais Ela caiu no feitiço Eu tenho um piolinho Que é o mais bonito Que dá muitos pulinhos E eu dou muitos beijinhos Agora sou um milagre Para nos salvar Fica calmo, Mizifu Eu vou te liberar Dos piolinhos Em um segundo Mister Moonin, é o meu herói Piolho rosa Nunca te esquecerei Dê um like e se inscreva